Esse é o canal rei do deboche, e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Se não conseguirmos meter limite... Ah, o da Nintendo... Estaremos condenados. Eu não tava vendo, eu não tava ouvindo. Dependem do que vocês farão a seguir. Chegou, chegou, é que eu não tava vendo, cara. Você vai ter muito ponto pra fazer. É, o Marcelo vai te pegar, Marcelo, vai. Outro dia, quem sabe? Se derrapaz, vagabundo. Olá, senhoras e senhores. Pra quem não sabe, a E3 tá chegando. E a E3 nada mais é que a maior feira de games do ano. Talvez um dia, Lucas, talvez um dia eu negocie com o Marcelo aí. Por enquanto, tô cobretão. Vamos falar nisso, ninguém vai ficar com o meu jogo do... Por isso, resolvi fazer uma minissérie. Cara, eu não acredito que vocês vão perder essa, cara. Os maiores momentos das três empresas detentoras de consoles da atualidade. E barato ainda, hein? A Nintendo, a Sony e a Microsoft. Anúncios que não surtiram o efeito do... Acabaram, não fez, mas mesmo... A E3 de 2009, embalada por essa onda de revolucionar os meios de se jogar videogame, a Nintendo faz um anúncio bombástico. Boa noite, Marcelo, autoritário. Um acessório que seria capaz de captar os batimentos cardíacos dos jogadores e aumentar ainda mais a interação dele com o jogo. Sabia que teve vários? É, o Dark Souls também. O Dark Souls, versão especial ali que ninguém tem. E é mil reais em outro lugar e aqui é 500. Salve, Tauan. Ahn... O que eu tava falando mesmo? Cara, teve vários... Em todos os consoles. Olha, principalmente do Super Nintendo e em diante, teve diversas coisas que eles fizeram assim. Não, o Dark Souls trilogia tem o outro Dark Souls, ô Lucas. O outro... Eu tô falando do outro de Play 3 lá, que é raro. Bota lá, Paulo. E eles inventavam isso aí, ó. É, não sei o que, medidor de batidor cardíaco, não sei mais o que, um monte de coisinha. E é que susto, ó. E aí, eles pegavam e acabavam não bombando, ia pros hospitais. O Lucas já se apavorou, já. Aí esses acessórios tudo iam pra... pros hospitais, pra fazer teste, pra crianças com deficiência e tudo. Acabou servindo pra isso. É, foi exatamente isso que você acabou de ouvir. Nem preciso dizer que quase ninguém se empolgou com a ideia, ou viu algum benefício prático para tal. Acabou que dois anos mais tarde, a Nintendo simplesmente abandonou o projeto e muitas baixas expectativas geradas. E por não conseguir fazer com que o acessório funcionasse como ela almejava. E aí, alguém conseguiu imaginar alguma coisa útil num jogo com esse acessório? É, é Vitality Sensor, é. É, é Vitality Sensor, é. Bah, ô Lucas, olha só, mano. Pai, é um canal, né, mano? O único do mundo que vai ter é o Lucas, ó. Deus o limite, cara. Marcelo não gosta de Dark Souls? Pra medir os batimentos do teu cu, ô Luiz. É essa versão que eu tô falando, ó. Versão do Dark Souls. Que ninguém tem. Ele não pagou, ele não pediu, ô Lucas. Todos estavam atentos e espanholçosos para ver o que é. 150? Ô Lucas, aproveitava as mãos pro 999 que a gente faz. Só hoje, na promoção. 999, e amanhã tem que dar um real ainda. Dá um 999. Ô, ô, ô. Não, o Nestor é... Nestor não dá pra ter conversa com ele, cara. Não responde nunca, não me respeita. É um vagabundo. Procura no Mercado Livre, que vai encontrar por menos de mil que não vai encontrar. ...tinha guardado nas mangas, e que jogo iria acompanhar o pacote junto com o console no lançamento? Um Mario? Um Zelda? No final da conferência, onde geralmente as empresas guardam sua maior surpresa, ela anuncia... Tcharam! Nintendoland. É. Uhul! A decepção por parte da mídia foi generalizada. 599, né? Por 5 mil, tu leva o... Ah, mas é lindo, hein, cara. Meu Deus do céu. 599, tá feito os 3. Não, esse é 600. Nem vem com desconto, não. 5500? Não, é 600. Já aumentei, já não quiseram por 500, eu aumentei por... Se ninguém levar por 600, eu vou ficar pra mim, eu jogo, eu brinco sozinho. Mas não foi só decepção também. No final da conferência, ainda tivemos uma grande surpresa. Fogos de artifício. Olha a vergonha. Nem o público se empolgou ali. Em 2008, a Nintendo teve sua pior conferência. E eu não estou exagerando. A própria Nintendo pediu desculpas por essa conferência mais tarde. E todos os motivos vocês saberão mais pra frente. Um deles foi o responsável por conduzir a maior parte da conferência. Desta vez, não foi Redfields como acontece tradicionalmente. Foi a vice-presidente da Nintendo of America, Cammy Dunaway. E sério, foi doloroso ver a conferência sendo conduzida por ela. Eu me senti uma criança do primário tendo sua primeira aula com a nova professora. Dá uma olhada. Meu Deus. Bom dia. Bom, como você pode ver, meu nome não é Regi. Capaz. Mas, esses dias, eu tenho muito em comum com o meu parceiro. Nós estamos com muito divertido. Eu quero dizer, como você não pode ser feliz quando o seu trabalho, todo dia, é de acordar e pensar sobre videogame. Mas, isso era apenas o começo. Agora, pegue essa professora do primário e tente deixá-la descolada pra criançada. Meu Deus. Vocês terão isso. A fofetora. A fofetora. Ameaçada. Olha a velha padrão. Olha lá. Pai, essas pranchinhas, que coisa mais podre, né, cara? Aquelas pranchas. Ah, Nintendo, por que você... Tony Hawk, acho que Shred o nome. Tinha uma prancha que tu comprava, subia em cima e... Meu Deus, cara. Eu gosto de Tony Hawk, mas nunca tive aqui lá e nem quero ter. Meu Deus, é tempo. Uh. Em 2010, a Nintendo iria fazer uma demonstração do tão aguardado Zelda Skyward's World para a Nintendo Wii. Nada mais e nada menos que o próprio Shigeru Miyamoto para demonstrar o jogo para a plateia. Depois de uma entrada triunfante, as coisas não começaram a andar como esperava. Olha lá. Posso começar? Ok. Ah, 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 ah. Oh, câmera, câmera. Ah, então você... Ah, não é? Não, cara, eu não odeio Zelda, eu odeio esses novos. Alguém usa o wireless? Alguém está usando o wireless? Alguém? Alguém está bem no nosso recado. Vocês precisam de abrir todos os seus devices wireless. Vamos lá. Aqui. Eu vi quase caindo ali, Arthur. Ah, é a Nintendo de papelão? Oh, meu Deus, que papelão. Que papelão, né? E3 de 2012. A Nintendo anunciando vários jogos para o Wii U e principalmente, destacando o uso do GamePad, que era o diferencial do console. E dentre eles, o jogo chamado Sing. Um jogo de dança? Não. Um jogo de música ao estilo Guitar Hero Rock Band? Também não. É nada mais, nada menos que um karaokê. Isso, um karaokê. Igual esses que temos em festinhas há anos atrás. Mas não é qualquer... Esses karaokê tem até naqueles aparelhos de DVD antigos. Karaokê. É um karaokê que faz o uso do GamePad. Agora, ao invés de ficar de frente à TV, você pode ficar de frente aos seus amigos. O que ele bate é controle tablet na mão. Controlão do tamanho do... Olha isso, cara. Olhando ali que é pra ver a letra da música. E claro que não podíamos deixar de fora a apresentação de bateria do Wii Music na E3 de 2008. A apresentação simplesmente virou meme na internet. E o porquê? Bem, tire suas próprias comprasões. Olha a vergonha. Ah, parece um maluco, cara. Olha que isso, cara. O cara é todo torto, mano. O cara está tendo um ataque, rapaz. Bah, o cara está tendo um ataque. Ah, que bela bosta, hein, cara. E como eu disse anteriormente, a E3 de 2008 foi a pior da Nintendo e não foi por acaso. Para encerrar aquela conferência, a Nintendo brindou a todos com mais vergonha alheia no Wii Music. Veja por sua conta e risco, pois eu estarei dentro do meu casulo. Obrigado. Estão chupando o controle? Que papelão. Estão chupando o controle. Olha. Parece um polvim da Nintendo e é muito vergonha ali, cara. Olha, olha, olha. Olha o Tongo está lá ainda. Está ali o Tongo também. Olha. O Koshima. Ai, que vergonha Meu, que papelão Em 2011, a Nintendo deu uma aula de como não anunciar um console Foi o ano que ela revelou o Wii U E da pior maneira Cara, eu nunca gostei desse maluco aí, cara Parece que não entende nada Olha, nossa Nunca curti esse cara nem as apresentações dele Primeiro pelo péssimo nome que acabou escolhendo Que acabou confundindo várias pessoas como sendo um acessório para o Wii E outro pela própria apresentação em si Onde ela só mostrou o controle e nada mais Reforçando ainda mais essa ideia A apresentação foi tão desastrosa Que por tempos ela teve que se explicar Que se tratava de um console novo e não um acessório E até hoje em dia Há casos de pessoas achando que o console é um acessório do Wii É quase isso, né? Só tem a diferença do controle De volta para o E3 de 2012 Na apresentação do exclusivo ZumbiU da Ubisoft Foi mostrado um pequeno aplicativo do console que transformava uma pessoa em zumbi O problema é que não funcionou como esperado Eu acho que você tem sido zumbi Meu Deus do céu Jogo bom do Nintendo e é o Red Steel, cara Queria que tivesse outro console Olha lá Nossa, eu falo da cara Olha lá que gosta Olha a porcaria Virou o velho porco, olha lá Eu estou comendo agora Você me ajuda, Regi Eu estou comendo agora E por último, nada mais, nada menos Que o próprio presidente da Nintendo Satoru Iwata Ele parece ser uma boa pessoa O problema é o estilo robótico dele E sua pronúncia que de ano em ano Parece que só piora ao invés de melhorar Sujeito é tão estranho que já virou até menino na internet Parece aqueles banqueiros O corquinho japonês O corquinho japonês É a puta, né Bom, galera Isso é esperto Eu vou mostrar de mais um vídeo Puta merda, cara Tá doido, irmão Nossa Ah, isso aqui não existia ainda nessa época, né Vídeo de 10 anos Se fosse fazer um novo Agora tinha mais umas 300 vergonhas da Nintendo Papelão, aquele é um Os acessórios de papelão Que empresa bem cara de pau, né, cara Que empresa bem safada, né, mano Esse bobear deve ter vendido pra caralho Aquele papelão ainda Que coisa de louco, né, velho